E aí galera, beleza? Faltou os análises de novo aí Então galera, é o seguinte, tá fazendo um vídeo aí mostrando pra vocês Mais ou menos como que eu faço pra me fazer As minhas válvulas vedar, tá? Três válvulas aí, ó Uma pra uma roça de ângulo que eu tô convertendo E duas é pros parceiros que pediu pra mim aí Fazer, tá fazendo, né? Então galera Se lá é meio ruim, ó Mas eu vou desmontar aqui pra vocês verem, ó Tá marcado dois e dois aqui Porque cada um é individual, senão Eu acabo misturando as tampinhas Depois dá o pior rolo, galera, ó Uma mola aqui fortinha, né? O pino Já dei aquelas pancadinhas Que é o esquema que eu faço, ó Esse pino aqui é de aço É 4 milímetros Isso aí, ó Essa e aquela do mesmo jeito Então é o seguinte, eu tô fazendo um vídeo aí mostrando pra vocês Mais ou menos como que eu faço pra me vedar Isso aqui galera é uma gambiarra que eu bolei Somente pra me testar a válvula aqui pra saber se ela vedou Se ela não vedou, entendeu? Só pra bengala de 150 também É um pré-cilindro, ó Uma solda aqui monstra Entendeu? E... E é isso aí, ó Então é o seguinte, eu vou pegar uma válvula aqui Eu quero uma Tanto faz aqui, aleatório Vou pegar essa aqui mesmo Colocar ela aqui, ó Aí, ó Foi, né? Aí eu vou, ó Puxar esse esquema pra cá, ó Vendo, ó É isso aí, ó Então eu vou... Vou tá engatando ela aqui Tô mostrando pra vocês minha bomba aí Tá aí minha bomba tá caída aí Mas... Tá ali o engatinho dela Aqui galera, tá no jeitinho brasileiro, ó O engate rompiu, já arrebentou tudo Mas eu vou colocar aqui só pra ver se eu consigo fazer esse vídeo pra vocês, ó Por que deu esse barulhinho? Porque o motor, eu desliguei agora em um pouco E um pouquinho de ar ainda fica preso Ó Sai o ar que tá lá no motor, ó Vou tá ligando o motor agora Pra vocês terem que tá vendo aí como é que eu faço Então galera, é o seguinte, ó Ó Eu liguei o motor Vocês tão vendo que quando eu... O motor manda o ar pra bomba lá Aí já vem pra cá, ó Quando eu... Tá vazando um pouquinho, tá vendo galera, ó Eu vou mudar o pin de posição Porque essas válvulas aqui ficou muito bem assentadas E não tá tendo problema praticamente de vazamento, ó Mas eu vou mudar de posição Aí, ó Tá vazando, tá vendo galera, ó Então o que eu faço, ó Eu pego o alicate aqui, ó Né Vou ver se foca aqui, ó Né Eu pego o alicate aqui No pino E eu puxo o pino Não, na realidade nem puxo Eu vou girando ele, ó Caçando a posição que ele melhor vai vedar, ó Ó Viu galera Praticamente calou Ó Tá saindo bem... Bem pouquinho o ar mesmo, ó Vou até puxar um pouquinho aqui, ó Praticamente calou Como a válvula tem mola Não precisa ficar segurando Daí o que eu faço agora? Agora é só meter pressão Metendo e... Passou de 300, 400 PS e já era Não vaza mais nada É um teste que eu tô fazendo nas válvulas aí E... Tá mostrando mais ou menos pra vocês aí, ó Só com a pressão do motor, galera Que tá vindo pra cá, ó Só com o ar do motor Pode ver que já tá... Tá tendo um ar aqui, ó Ó Ó Então essa aqui praticamente tá 100% Tá vazando aqui um pouquinho? Certeza Chegou 300 PS e já era Não vaza mais nada Vou dar umas bombeadas aí pra vocês, né? Desliga o pinhotes Aí galera, eu tô sem... Tô sem... Tô sem válvula de alívio aqui nessa... 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 Nessa bomba aqui Porque a outra válvula de alívio Fiz uma gambira com a bomba com o parceiro aí E eu acabei ficando sem Então tá aí, galera Cilindrinho aqui, ó Ó Tá vendo? Isso aqui, galera Eu passei um... Um guspinho aqui, ó Ó lá, ó Já era, ó Vaza mais nada Eu posso disparar aqui, ó Cês vai ver, ó Ó Viu? Ó Nenhuma bolha, ó Ó Então galera, é isso aí Mais um vídeo aí pra vocês me mostrem mais ou menos como que eu faço Coloco pra pressurizar Seguro o pino Se ela não tiver vedando Eu peço pra alguém Minha esposa ou alguém Puxar o pino pra mim aqui E eu meto pressão E ela veda Aí, ó Ó Cilindrinho desse tamanzinho Dá mais Dez disparo, ó Então É isso aí, galera Falou aí, valeu Até o próximo vídeo aí